O outro lado quer legalizar as drogas no nosso país Só quem fala isso não sabe o sofrimento de uma mãe com um filho no mundo das drogas Nesse momento, agradecendo a oportunidade dada pela posse Valdemir Eu peço a Deus que ilumine cada um de vocês no próximo dia 30 de outubro Para bem decidir quem vai comandar o nosso Brasil Se estamos dando certo até o momento Eu peço humildemente a vocês Essa oportunidade de ao lado do governador Zema Comandarmos Minas Gerais e o nosso Brasil Eu sempre quando venho a Minas Agradeço pela minha segunda vida que Deus me deu Lá em Juiz de Fora quando tentaram me matar Ele me preservou, Ele me salvou E a Ele nós devemos a nossa vida Muito obrigado a todos vocês Por essa oportunidade Por esse dia de ouvir essas poucas palavras E terminamos com aquilo que já tornou-se uma rotina entre nós Brasil acima de tudo Deus o segundo Deus o segundo